MÚSICA Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil E hoje é dia de uma gambiarra Nutella Uma gambiarra bonita Que nem parece gambiarra Eu não esperava muito Mas o resultado ficou animal Isso aqui é um mini post mix Olha esse leitãozinho pequenininho Para você carregar a sua cerveja Para você servir como um post mix Sem muita gambiarra Você vai poder ter uma forma bem fácil e leve De levar a sua cerveja para qualquer lugar De também servir ela em qualquer lugar Seja numa chopeira, seja num kizer, seja numa torneirinha piquenique Cara, eu fiquei surpreendido com o resultado Mas vamos lá, vamos entrar nos detalhes De como isso surgiu Ele é bem fácil de fazer Bem rápido de você fazer essa gambiarra É só uma adaptação Pena que é meio caro Já deixa de aviso para os cariados aí Tudo vai começar com esse barrilzinho De 3.7 litros da Ben Max Ele chama Birmebeck Max Cooler Ele funciona naquele mesmo sistema de chopeirinha Refrigerada lá da Heineken Que você pode usar tanto os barrilzinhos da Heineken ou esse carinha Porque as adaptações, as conexões originais dele Servem para esses tipos de barriza Eu vou deixar o link da chopeira Eu não vou comprar Porque eu acredito que é caríssimo Pelo amor de Deus O preço daquilo dá para você comprar umas duas geladeiras usadas Então não faz sentido eu trazer review dessa chopeirinha Fora que é de placa de Peltier E meu Deus Quem entende um pouquinho sabe que essa aí Esse tipo de tecnologia é uma boa Então não vai gelar a sua cerveja Vai só manter gelado e olhe lá Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso Mas eles tem esse Birmebeck Que é justamente para você abrir Tem um bocal bem grande E colocar a cerveja A cerveja que você quiser Cerveja pronta Cerveja para você carbonatar Enfim, naquele sistema lá da chopeira deles Ia demorar bastante para carbonatar Mas eu estava olhando isso já namorando faz um tempo Daí um inscrito ali Mandou no Instagram Ele mandou só para me fazer tentação Eu falei, quer saber? Vamos fazer Vou dar um jeito de fazer alguma gambiarra E vai ficar bom O que você vai precisar para fazer essa adaptação linda? Você vai apenas precisar Desses dois terminais baulock Na internet dá para você comprar Dependendo da loja Às vezes você acha por R$60 ou R$70 Os dois E vai dar rosca Eu fiquei surpreendido na hora que chegou aqui Eu comecei a mexer Eu comecei a analisar as medidas Eu falei, eu conheço Eu conheço essa rosca Eu conheço essas medidas E daí eu comecei a mexer aqui E mexer ali E daí eu tive a ideia de colocar O terminal de push mix E funciona As medidas são bem próximas Bem próximas Mas você vai precisar de passar Veda rosca para vedá-lo Você vai tirar as conexões Que já vem com ele Que funciona só para aquela chopeira Claro que tem a de gás A de gás você poderia meter um tubinho ali E meio que já fazer Mas eu queria algo que você pudesse tirar E colocar E não ficar fixado em algum cilindro Então eu achei melhor você fazer assim Mas dependendo do que você quiser fazer Já pode usar como espigão Você vai tirar Tem uma molinha lá dentro Cuidado para não perder essas coisas Vai que você precisa Não sei lá Vai que você compra uma chopeira caríssima O que você vai pegar é o O-ring O anelzinho de vedação interno Que tem nas duas partes Você vai precisar dele Você vai pegar o seu terminal E o terminal é bem simples Só a parte de cima Não precisa da parte de baixo As coisas que normalmente iria no post-mix O tubo pescador Aquele tubo curtinho Não precisa Você vai colocar esse anel sobre a molinha E na hora que você rosquear Vai dar a pressão E ele vai travar E o poppet aqui vai funcionar Igualzinho o post-mix Mas passa a Veda rosca Mas passa a Veda rosca Como se o mundo dependesse disso Essa é a questão A rosca é parecida Mas acho que falta aquele piozinho De pelo de gato Para ser justo E também é de plástico E o conector aqui é de metal Então meio que o Veda rosca Vai dar esse aperto E também vai dar uma travada em tudo Então você vai passar bastante Eu precisei testar umas três vezes Até achar a quantidade Eu zerei uma fita Não foi uma fita inteira Mas você tem que achar E encaixa E você tem que passar Para que na rosca A medida que você for rosqueando Ele não vai empurrando A Veda rosca para o final Ele vai integrando na rosca E daí a medida que você vai engrossando Essa rosca É basicamente isso Mas cara Relaxa Isso é fácil Veda rosca Todo mundo tem E é muito barato Está pronto Está pronto Não dá para mexer No tubo pescador dele Enfim Até adoraria Porque daí daria para fazer Algo mais curtinho Mas não dá Porque ele já está integrado A questão do CO2 Mas faça um teste De pressão com ele Se tiver tudo de boa Sem vazamento Você coloca um pouquinho De sabão aqui Ou sanitizante Para ver se tem Bolinha formando Se não tiver Pronto Eu literalmente Na hora que eu fui testar Essa gambiarra Eu demorei Cinco minutos Já é um negócio Já é uma vantagem interessante Mas cara Um barriozinho Não é nada Sem cerveja Então Bora para a Tag Beer Encher de cerveja E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com ele cheio de cerveja e alegria, dá pra começar. E vale o agradecimento ao pessoal da Tag Beer que forneceu a cerveja. Eles são grandes parceiros aqui do canal porque são gente boa. E quando a gente precisa gravar em algum bar, eu já sei com quem contar. Se você é daqui da capital, São Paulo, pega a cerveja com eles. Tem cervejas muito frescas, shops. Daí você pode encher esse barrilzinho ou qualquer barrilzinho. Se você chegar com postmix, com agrokeg, eles vão encher pra você. Fica tranquilo. Cerveja fresca on tap. Tem delivery e tem iFood. Você pode ir lá retirar também. Tá faltando a gente testar pra valer essa parada. Eu aqui vou utilizar torneirinha piquenique, tá? E também eu vou utilizar esse mini cilindro da Getel. Tem link na descrição pra você pegar também. Bem legal. Pra esse tipo de projetinho pequenininho. Tá. Cabe tudo na mesma mochila. Inclusive a mesma mochila que eu fui lá no TAG pegar a cerveja. Então vamos lá. Vamos conectar e servir essa maravilha. Bom, primeiro se a gente conectar o gás. Beleza. A pressão aqui. Tá. Eu vou utilizar a questão de 12 PSI. Já tá ótimo. Aqui tá marcando um pouquinho. É, tá. Tá perfeito. Vamos dar uma aliviadinha. Agora vai pra nossa piquenique. Vamos conectar. Mano, o engate de post mix é uma delícia. Fica bonitão e bem... A altura fica bem baixinha, cara. Isso que eu mais gostei. Agora vai. Vamos. Piquenique você sempre aperta até o final. Tô servindo aí com os seus quase 10 PSI. Dá até pra aumentar um pouquinho. Mas, ó. Boniteza. Que beleza. Piquenique aperta até o final. Pela glória do Senhor. Eu que não tô ensinando errado. Dama Beer Pilsen. Cara. Bem gostosa. Bem fresca. Bem... Neutra. Limpa. É uma delicinha. Nossa. Na medida. Tem um pouquinho do caráter do mal de Pilsen. Fermentação bem limpa, seca. Tomar chope. E assim na sua casa. Mas, vamos lá. Vantagens e desvantagens desse carinho. Todo equipamento de cerveja tem isso. E esse tem alguns complicantes. Vamos começar com desvantagens. A primeira desvantagem é o custo. Eu paguei só no barrilzinho. R$ 229,00. Daí já começa a complicar. Por isso que é gambiarra Nutella, né? As conexões, você vai gastar mais uns 60 pila. Claro que eu já tenho os baulotes. Eu já tenho o cilindro. Eu sou rica! Esse aqui é um sistema pra você levar a sua cerveja. Pra você que já tem barril. Talvez pra começar. Seja interessante. Mas você vai precisar das conexões, tá? Então, você não pode colocar na conta esse tipo de coisa. Então, querendo ou querendo, dá quase R$ 300,00 pra você fazer esse mini push mix. O volume é pequeno em relação ao custo. Porque é só 3.8 litros, né? Quase 4 litros, seja. Então, é. É pequeno. Por esse valor, daria pra fazer vários e vários agrokeg. No mínimo, uns 5. É. Daí já fica a questão do volume também. Fica complicado. Mas, calma. Vamos falar de vantagens. Primeiro. É bonito pra car... Cara, nem parece que é uma gambiarra. Nem parece que o Leandro botou a mão nisso. Não parece que o Leandro que fez. É, já meio que vem pronta. Pedindo pra ser feita alguma adaptação. Ele é muito compacto. Outra vantagem legal. Muito compacto. Vem com uma alça pra você poder levar. Ainda mais fácil. Pra você não ter que ficar abraçando ele. Você pode encher a sua cerveja ou levar pro quintal. Levar pra qualquer lugar a sua cerveja. Pensando que você vai levar, então o volume já não começa... Não tem tanta importância. Porque você já tá levando pra tomar com um amigo. Ele já devia ficar grato. Ele devia agradecer e tomar um pouco menos e deixar mais pra você. Porque amigo bom é assim. Ele só degusta. Quem bebe é você. Ele é muito resistente. Vou falar pra vocês. Eu fiquei surpreendido com a grossura desse pet. É o material dele. Ele é muito, mas muito mais grosso do que uma garrafa de Coca-Cola. Uma pet normal. Ele é bem rígido. Mesmo sem pressão, você vê que é rígido pra caramba. Pô, engenharia forte aqui. Pra garantir que não terá problema. Se caso de repente o cara abrisse o cilindro. Um mini cilindro que vai naquelas chopeiras. Abrisse tudo. E abrisse mais de um. Então ele realmente aguenta muita pressão. E o legal é que ele tem uma válvula de alívio. Isso pode te ajudar na hora de você estar servindo. Você vê que está com uma pressão muito alta. Você precisa dar uma alivada. Você não quer ficar desrosqueando e tal. Isso aqui é muito bom. Funciona como uma ajuda na hora de você servir. E poder regular alguma coisa. Você faz uma carmonotação bem alta. 2 kg de pressão. Chacoalhando. Depois na hora de servir você pode reduzir de uma maneira mais fácil. Ele é tão pequenininho, tão compacto. Que é perfeito pra colocar na prateleira de geladeira da sua casa. E como as conexões são de ladinho. Cara, isso tudo aqui. O cilindro, a torneirinha, piquenique e tal. Tudo cabe numa prateleira. Numa gaveta ali, né? Você consegue negociar isso muito bem. Com quem mora com você. Com a sua dona onça. E você consegue ter um sisteminha que não vai ocupar muito espaço. Você também não vai precisar de uma outra geladeira. Só pra servir a sua cerveja. Já foi difícil negociar uma geladeira pra fazer cerveja. Imagina pra negociar outra pra tomar essa cerveja. Então, esse aqui você conseguiria. Se você faz 10 litros de cerveja por leva. Você poderia pegar dois desse. Ou um desse. E garrafas pet e tal. Até pra você encher. Como se fosse grauler mesmo. Você enche as pet e tal. Carbonata uma parte aqui. Enche pet. Então, você tem um sistema sustentável. Porque o cervejeiro tem muita megalomania. A casa dele começa a virar um inferno. É tudo cerveja. E depois, né? Arruma umas tretas. Umas dores de cabeça aí. Então, é um sistema bem compacto. Bem interessante. Outra coisa muito legal. Que como qualquer poste mix. Qualquer barril permite carbonatação forçada. Você faz a sua breja. Ou você pode recarbonatar uma cerveja. Você pode encher. Abrir isso aqui. E colocar Heineken. Colocar Itaipava. Colocar cristal. E se perder um pouco nessa de você ficar enchendo. Você pode injetar CO2. E carbonatar de volta. Dá pra você fazer Prime também. Se quiser. Eu acho que barril. E também você investir toda essa grana pra fazer Prime. Mas dá pra fazer Prime. O negócio aguenta pra c******. Eu não sei quanto que aguenta. Mas no mínimo. No mínimo. Como uma pet normal. No mínimo. São 5kg de pressão. Coisa que você não vai utilizar. Nem no Prime. Nem com nada. Nunca na vida. Você vai precisar de 5kg de pressão. Eu coloquei 3kg aqui. Ele aguentou. Nem suou. Então. Você vai poder fazer seu Prime se quiser. É, mas daí eu não preciso de cilindro CO2 na hora de servir. Precisa. Lógico que precisa. Vamos estudar. Vamos. Vai precisar. Você tem que repor o CO2. Mas já é interessante. Um Agrokeg. Eu já não recomendo. De forma alguma. Você fazer Prime. Porque ele tem o limite de pressão. De trabalho. De utilizar. 2kg que eu falo. Eu não recomendo você passar. E o Prime sempre passa disso. Sempre passa disso. Não adianta. Então. Esse aqui pelo menos. É. Bem mais resistente. Ele é mais durável. Que aqueles. Quegzinhas. Aqueles mini kegs de 5 litros de lata. Sabe. Que tem por aí. Que custam 50, 60 reais. Ele é mais durável. No sentido que você pode reutilizar. Inúmeras e inúmeras vezes. Aqueles lá com o tempo. Eles vão enferrujando. Então. Esse cara. É mais interessante. E ele já. Meio que já vai vir com as conexões. Quase prontas. Né. Aqueles mini kegs. Você teria que fazer umas gambiarras. Aí. Que a gente já tem no canal. Enfim. E mesmo ele custando. 300 pau. Pra você fazer. Ainda assim. É mais barato. Do que muito mini keg. Que tem por aí. De inox e tal. Usar keg da vida. Tem muito. Mini kegzinho. De 3.7 litros. Também. Na mesma medida. Ou de 5 litros. Que custa. A partir de uns 300 pau. E isso sem tampa. As vezes. Que as vezes. Você pega um preço bom. Mas não tem a tampa. Ou não tem a tampa. Com as entradas baulock. Que você vai ter que pegar. Então. É mais 200 reais. Uma tampa dessa. Então. Fica mais caro. Claro que um volume maior. É de inox e tal. Mas coloca no comparativo. Que tem ali. Garrafa de vidro. Garrafa pet. Garrafa pet. De 3 litros. Com os projetos malucos. De pet keg. Que a gente fez. Daí você tem. Um mini keg de lata. Daí você tem. Um agro keg. Daí você tem. Esse cara. E depois. Você tem. Um. Um. Um agro keg da vida. Qual que é melhor? Bom. Todos fazem a mesma função. Né. No caso. Pensando. A partir de entregar chopp. Agora. Qual que é melhor? Vai de você. Qual que você prefere utilizar. Qual que facilita mais a sua vida. Qual que se. Qual que você se dá melhor. Eu tenho todos. Pensa porque eu sou rica. Mas vai de você escolher. Essa é a moral da história. Desse vídeo todo. O que eu quero passar. É. Uma. Mais uma alternativa. Para você largar as garrafas de vidro. Largar o prime. Cortar esse cordão umbilical de cervejeiro iniciante. Quando você começar a ter chopp na sua casa. Cerveja fresquíssima. Servida com CO2. Você vai ver a diferença. Até a sua receita aqui. Já era legal. Na hora que você carbonata ela mais rápido. No auge do frescor. E mantém esse frescor por mais tempo. Você vai ver a diferença. Que como isso é maravilhoso. Mas se você quiser aprender. Numa tacada só. Todos esses conceitos que a gente estava falando. De pressão. De carbonatação. De utilização de barril. Você vai lá em cervejafácil.com. Porque a gente tem o nosso curso de carbonatação forçada. Não é à toa que eu falo dele. Porque tem ajudado milhares de cervejeiros. Aí. No Brasil inteiro. A regular o sistema dele. Que você entenda os conceitos. E saiba ajustar para o seu jeito. O jeito que você gosta da sua cerveja. E servir. Sempre. Cerveja fresca na sua casa. Porque isso é maravilhoso. Eu quero passar demais. Isso. É isso. Você vai decidir se vale a pena ou não. Mas ter a opção. Sempre vale a pena. E ter chope em casa. Amigo. Vale muito a pena. Por mais que seja carinho. Não ter chope em casa. É muito mais caro. Um abraço. Boas beijas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.